Olá, seja mais uma vez bem-vindos ao canal. Estou gravando aqui esse vídeo, esse vídeo curto para vocês aqui, só para dar continuidade para as coisas que eu já abordei aqui no canal. Na verdade, eu não tenho feito tantos vídeos mais aqui para o canal, mas eu acho interessante trazer esse assunto aqui, porque é algo que só vai juntando mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeça aqui, tá? Eu estava dando uma olhada no Twitter nessa manhã e aí eu encontrei esse post falando a respeito da foto que supostamente teria sido tirada em Davos no ano passado. Eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui na tela para vocês o vídeo onde eu falo sobre essa foto, né? Eles falando sobre a onda 1 do mercado de ativos digitais e a onda 2, onde teria ali as instituições regulamentadas e também bancos centrais, né? Iria entrar mais o institucional em vez de corretoras, né? Desregulamentadas, enfim. É a foto que vocês já conhecem, é o vídeo que vocês já conhecem. Então, nessa foto, é interessante notar aqui que dentro desse slide está escrito ali que é um slide da Metacore, que foi exatamente a empresa que a Ripple, há duas, três semanas atrás, comprou por 250 milhões de dólares. Então, isso é algo interessante da gente ir notando, porque de acordo com o que o tempo vai passando, mais coisas que a gente já vinha falando aqui, tem coisas que, por exemplo, notícias que saíram há muito tempo atrás, né? E agora começa a fazer mais sentido porque ao desenrolar dos eventos, a gente consegue observar aí uma linha do tempo, cada vez confirmando mais o que a gente já vinha estudando aqui nesse canal. Eu gostaria de postar mais aqui no YouTube, mas o meu tempo é um pouco escasso, eu não consigo dar toda a minha atenção aqui no YouTube, mas sempre que eu posso e sempre que eu puder, eu estarei aqui trazendo pra vocês algumas das peças que a gente já vinha estudando por aqui. Tem uma outra notícia também que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Na verdade, não é nem notícia, eu coloquei lá no meu Instagram, no Stories, falando dessa parceria que a Ripple já tinha com a Apple. A gente já tinha falado sobre isso em algum vídeo aqui desse canal, mas só pra relembrar de que a Apple tem usado o Interled, a tecnologia da Ripple, para o seu aplicativo Apple Pay. Então, assim, essa é mais uma notícia que, se eu não me engano, não foi exatamente essa que eu trouxe quando eu fiz o vídeo, mas essa é uma que traz aqui pra gente mais uma peça, tá? Para a gente colocar aqui na nossa linha do tempo, tá, pessoal? É interessante ver aqui também essa foto, né, que a Metaco publicou lá no Twitter deles, falando da parceria entre a GFT, que pode abarcar cerca de 80% de custódia de ativos digitais para os bancos, tá, globais. Então, assim, você vê ali por que que a Ripple, né, fez essa compra estratégica, eles sabem o que que eles estão fazendo ali, tá? Então, você vê esse tipo de notícia, tá? Ali no site da GFT.com você consegue encontrar Amazon Web Services, Google Cloud, tá, pessoal? Então, tudo isso são temas que raramente são falados, mas que vale a pena a gente trazer aqui e espalhar a notícia, né? Porque se você não compartilhar esse vídeo, essa informação chave, essa informação de ouro, não chega até muitas pessoas, tá? E isso aqui eu considero algo que pode ser ali um divisor de águas para a vida de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. E foi por isso que eu criei esse canal aqui, é por isso que eu tenho lá também o meu grupo, o MCP, que são pessoas que eu ajudo pessoalmente por conta dessa mudança que a gente está vendo aí, tá? Nos mercados financeiros. Esse canal é um canal exatamente de estudos, é um arquivo que eu vou deixar aqui para sempre, seja o que for que aconteça no futuro, esse canal vai sempre existir. E eu espero de verdade que as pessoas que estão assistindo aqui hoje tirem proveito dessas notícias, né, tirem proveito do que a gente está falando aqui, tá? Porque eu sei que muita gente, muitas vezes, não liga tanto, não acredita tanto no que a gente está falando, mas a questão aqui não é nem acreditar ou desacreditar, né? A gente aqui traz notícias baseadas em fatos e contra fatos, né? A gente não consegue fazer muitos argumentos. E eu também gostaria de agradecer a todos os novos inscritos, principalmente os inscritos que estão aqui desde o começo, desde quando eu comecei esse canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho, pelas mensagens que eu sempre recebo, não só aqui no YouTube, mas também lá no meu Instagram, pelo Twitter também. Muito obrigada pelo apoio de vocês e muito obrigada por assistirem aqui o canal. Espero estar ajudando de alguma maneira. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!